Em Patinga, no Vale do Aço, a Polícia Militar ainda faz rastreamento para prender quem matou por disparos de arma de fogo um rapaz de 21 anos. A namorada foi atingida socorrida e passa bem. O crime aconteceu nesta avenida de grande movimentação no bairro Veneza. Segundo a polícia, Gustavo Silva, de 21 anos, e a namorada dele, de 20 anos, faziam uso de entorpecentes quando foram atingidos por disparos de arma de fogo. De acordo com a polícia militar, as vítimas estavam debaixo de uma árvore quando foram surpreendidas por um motociclista que acessou esta avenida pela contramão. O autor efetuou disparos de arma de fogo contra o casal. Gustavo correu, mas foi perseguido pelo atirador. O autor era um indivíduo que estava numa motocicleta escura, alta, provavelmente uma bros ou uma lander, e esse indivíduo, na livramento, acabou acessando a contramão e, a princípio, já veio para efetuar esses disparos contra as vítimas que estavam debaixo de uma árvore. Então, essas vítimas já tinham saído debaixo da árvore, estavam caminhando, e aí, quando foram efetuados diversos disparos, encontrado algumas cápsulas de .45 no local, e um indivíduo masculino veio a óbito e a sua namorada foi socorrida em vida para o hospital Márcio Cunha e está lá recebendo atendimentos. Gustavo foi atingido nas costas e morreu no local. Os disparos também atingiram a namorada dele, que foi socorrida a um hospital onde ficou internada. No local, a perícia criminal recolheu estojos de calibre 45 milímetros. O autor do crime ainda não foi preso. Há um indivíduo envolvido com tráfico de drogas, também passagem suspeito de roubos, mas, assim, bem envolvido mesmo, diversas passagens por tráfico de drogas. Há um indivíduo envolvido com tráfico de drogas. Vamos lá.